Fechou, escureceu, o velho onça, senhor da criação É homem feira, é brilho celeste, devora e se veste de constelação Tudo a chave em colarelo, de regros e os homens lá A vencer a humanidade, a vencer a glória Resumendo as garras da sua ira A gente vai se ver a novo